Um vírus matou muita gente, Fred Mercury, Gazusa, um amigo ou um parente, mas não matou o presidente, mediante desumano, genocida e indecente. Outro vírus matou tanta gente, Aldir Blanc, Anissete, outro amigo ou um parente, mas não matou o presidente, tenebroso, horroroso, mentiroso, inconsequente. É quase uma carnificina, são corpos empilhados como fosse uma chacina, mas eis que chega a vacina, e traz a esperança pelas mãos da medicina. Mas ele não quer vacinar, e descaradamente ele mente sem parar, vacina não vai te contaminar, e ele é a doença que nós temos que curar. Vacina não vai te contaminar, e ele é a doença que nós temos que curar. Vacina não vai te contaminar, e ele é o vírus que nós temos que estipar. Parou...